O que eu estou vivendo é aqui, esse momento, agora, esse segundo, e esse segundo te pertence, você é senhor desse segundo, então não fique pensando, ah não deu certo, não sei o que, não sei o que, tem gente que vai fazer um projeto, ele olha mais para o passado que para aquilo que ele pode fazer, pelo que ele tem na mão, é claro que a gente aprende com os erros, é claro que a gente consegue ter experiência, mas você precisa começar a projetar e fazer, tomar atitude, final do ano, culto de final de ano é uma benção, não é pastor? Ah pastor, quer saber uma coisa, eu vou ler a Bíblia toda esse ano, ah pastor, eu vou tratar melhor a minha esposa, pastor, mas eu vou tratar melhor o meu marido, eu vou fazer para ele sempre aquela comidinha que ele gosta, eu vou chegar, mesmo ele estando suado do trabalho, eu não vou mandar ele tomar banho para mim, não, vou chegar, eu vou abraçar, e não sei o que, não sei as promessas que são feitas, para aquele que está no mundo, fala, ah eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, não é assim? Aí o que acontece? Acontece que passa janeiro, fevereiro, o Márcio, ele nem lembra mais dos projetos dele, não é assim? E o que acontece? Por quê? Ele está preso no passado, no futuro, está deixando o tempo que ele tem, passar, né, por suas mãos, e algo que eu aprendi também, a gente também não precisa de estipular metas muito difíceis, para cumprir, começa com coisas pequenas, Deus, ele age com pouco, Deus, ele multiplica o pouco, Deus, ele quer multiplicar o pouco na sua vida, quem sabe você pode estar pensando assim, pastor, o nosso casamento está complicado, nós estamos passando por questões financeiras complicadas, nós estamos passando por situações embaraçosas, mas Deus, ele vai agir com o que você tem, o que você tem? Ah, pastor, eu só tenho ela, e você, ah, eu só tenho ele, então vocês têm tudo, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, ela é seu tudo, diga para ela, você é meu tudo, amém? Glória a Deus, não é assim? Então, meus irmãos, é o momento de olharmos, de olharmos para o que nós temos nas mãos, existem pessoas ansiosas demais, por pensarem demasiadamente no futuro, e não são vencedoras, porque não estão conseguindo viver o presente, o presente é aquilo que você pode projetar, o futuro você pode planejar, mas o presente você começa a fazer, você coloca em ação, a ação acontece no presente, o passado já passou, o futuro ainda não existe, mas o presente está ao seu dispor, então, a coisa mais difícil que tem é você começar, é verdade ou não é? Pastor, imagina se eu começasse a igreja do zero, é difícil, não é? Mas não é impossível, mas não é impossível, imagina você começar um projeto do zero, na sua família, no seu casamento, mas não é impossível, o presente está ao seu dispor. Vamos para uma questão importante agora, pode passar para o próximo tópico. Ouse ser um sonhador e uma sonhadora, um casal, ele precisa sonhar junto, não adianta o homem ir para um lugar e a mulher ir para o outro, não adianta você falar, eu quero fazer isso, amor, nós vamos comprar um carro, a mulher, não, nós precisamos agora comprar uma casa, aí cada um está com um pensamento, cada um está indo para uma vertente, e o que vai acontecer? Não vai acontecer nenhum nem outro, não vai sair meu carro nem a casa, porque o pensamento está dividido, se o reino dividido não subsiste, diz a palavra de Deus, uma casa dividida também, não vai subsistir, a palavra do Senhor também diz, como andará dois juntos, se eles não estiverem de acordo, então precisa haver um acordo, um acordo inclusive nos sonhos, ah, pastor, só falou que tem gente que vive demasiadamente no futuro, existe, mas tem gente também que não pensa nada no futuro, fica só lá no passado, e o presente fica estagnado, sem fazer nada, fica parado, na verdade fica só no passado, então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos restaurar os sonhos, volte a sonhar, coisas grandes para o seu casamento, para a sua família, ah, pastor, mas já cheguei num ponto, não tem muito o que sonhar, sonhe, ah, pastor, mas o que eu estou sonhando é impossível, mas se você planejar direitinho, com o pé no chão, Deus vai realizar, porque quando nós sonhamos, sabe o que acontece? acontece? Nós colocamos um limite, nós acabamos colocando um limite ali, ah, eu quero isso, aí você vai até o seu sonho, a pessoa que para de sonhar, muitas vezes ela para de viver, a vida ela é feita de sonhos, a vida ela é feita de esperança, o apóstolo Paulo, quando começa a falar sobre o amor, em uma das cartas ao Coríntio, lá no finalzinho, ele fala, permanece pois, né, ele fala a questão da fé, do amor e da esperança, o sonho está atrelado à esperança, hoje em dia, pastor Carlos, os cristãos perderam a esperança da volta de Cristo, estou falando mentira, não estou, perderam, há um tempo atrás, todo mundo vivia naquela expectativa, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus pode voltar a qualquer momento, hoje, o que é pregado nas igrejas, é questão de prosperidade, saúde, etc e tal, as pessoas estão perdendo o foco da salvação, as pessoas estão perdendo o foco, da esperança da volta de Cristo, e os casais estão perdendo a esperança, de dias melhores, de melhorar de vida, de melhorar o relacionamento, de melhorar o relacionamento com Deus, de crescer no ministério cristão, quantas pessoas tinham sonhos, projetaram o casal, fez um projeto, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ah, eu vou cantar no louvor, eu vou cantar no coral, e de repente, ah, bem, quer saber da coisa? Não vai mexer com isso nada, deixa isso para lá, isso não é para nós não, e começam a sepultar sonhos, sabe o lugar onde tem mais sonho? Cemitério, acertou, ali meus irmãos, tem muitos sonhos que não se realizaram, muitos sonhos que não se realizaram, e eu creio, que Deus, até mesmo se você morrer com o seu sonho, Deus, Ele vai te recompensar, até mesmo pelo seu sonho que não aconteceu, eu creio assim, pastor Carlos, eu penso assim, irmãos, que o nosso Deus é um Deus que recompensa até um sonho, se de repente você partir para a glória, mas levou um sonho no seu coração, ele vai te recompensar, mas para ter sonho, a palavra do Senhor em Abacuque 4, 2, 4, diz que o justo viverá da sua fé, como que eu vou sonhar? Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar, eu preciso crer, eu preciso viver, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vêem, então meus irmãos, se você pode sonhar, às vezes se você mostrar esse versículo para uma pessoa que não é cristão, ele vai falar, isso não tem lógica, espera aqui, a fé é o firme fundamento, ou seja, uma coisa sólida, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê, que coisa doida é essa? A pessoa vai ficar sem entender, mas é assim que nós vivemos, é assim que um casal deve viver, é de fé em fé. Em quarto lugar, para a gente passar para uma outra questão prática, em quarto lugar, façam as escolhas certas, busquem a orientação do Espírito Santo, você precisa deixar o seu passado um pouco de lado, vivenciar o presente, e você precisa valorizar o futuro e projetar o seu futuro, mas para isso você precisa fazer as escolhas certas, eu costumo dizer que nós somos reféns das nossas escolhas, hoje você está vivendo aquilo que você projetou há alguns anos atrás, mas muitos aqui estão vivendo, estão desfrutando daquilo que projetaram na adolescência ainda, você entrou num cursinho pré-vestibular, você fez uma faculdade, e hoje você usufrui daquela escolha que você fez, hoje você está usufruindo dessa bênção que está do seu lado, da esposa, que você escolheu na sua mocidade, então meus irmãos, precisamos tomar decisões corretas, as decisões que tomamos hoje vão nortear o nosso futuro, e eu sou aquilo, muitas das vezes, na maioria das vezes, que eu estou escolhendo ser, por exemplo, eu sou um cristão, mas um dia, eu tive que aceitar Jesus como meu salvador pessoal, eu tive que fazer escolha entre o mundo ou Jesus, a Bíblia fala de dois caminhos, o caminho do bem e do mal, o caminho da bênção e da maldição, o caminho da vida e da morte, e Deus frisa, escolhe, pois, a vida, e dessa questão de escolhas, de decisões, tem uma frase, eu não sei de quem é, mas é muito interessante, diz que existem três coisas que não voltam jamais, primeiro, uma flecha arremessada, lançada, segundo, uma palavra mal falada, mal dita, e uma oportunidade perdida, a flecha acertou, ou uma bala que seja, não tem como, acertou em alguém, não tem como voltar atrás, uma palavra, a gente tenta remendar, às vezes, consertar, a pessoa pode nos perdoar, mas nós falamos, a palavra é nossa, enquanto está aqui dentro, saiu, já não pertence a nós, e oportunidade, as oportunidades vão aparecer, as oportunidades estão aí, começam a projetar, vamos partir agora, para uma, nós vamos aplicar, então, deu para entender bem, essa primeira parte, a questão, do passado, presente, e futuro, então, vamos parar de viver no passado, agora, vamos fazer uma aplicação, aplicação prática, do projeto de vida com Deus, você, seu conje, e Deus, e o cordão, de três dobras, não se quebra, depressa, com facilidade, às vezes, a gente faz vários projetos, a gente vê falar, muitas questões, e, nós também, como nós estamos falando aqui, de três, o esposo, a esposa, o Espírito Santo, o nosso corpo, também é formado, de três, corpo, alma, e Espírito, então, nós temos que começar, a projetar, essas questões, da nossa família, pode passar irmão, primeiro, a questão, um projeto físico, para o casal, para a família, isso é muito importante, a palavra do Senhor, em 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz, não sabeis, vós, que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus, habita em vós, se alguém, destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é, santo, e, infelizmente, o crente, bom, pelo menos, a maioria deles, não bebe, não fuma, não usa droga, mas, como a barbaridade, não é assim? Vive uma vida sedentária, que, só pelo sangue, de Jesus Cristo, eu vou contar, aqui, um relato, eu falei, que ia trazer, algumas coisas práticas, que, a minha esposa, ela não está aqui hoje, mas, o, o Edmar, o Alessandro, e as esposas, conheceram a minha esposa, há um tempo atrás, o irmão também conheceu, ela estava, é, mais cheinha, ela perdeu, 20 quilos, em pouco, em 6, ou 7 meses, ela não tomou remédio, ela não fez, aquela dieta da lua, dieta da água, dieta do limão, aquela, dieta da sopa, aquela coisa, é só balela, isso não funciona, o que, que ela fez? Ela fez, uma reeducação alimentar, ela começou, a comer, de uma maneira, correta, indo em nutricionista, eu tentei acompanhar, os irmãos, eu estou falando aqui, mas, eu ainda estou em débito, nessa questão, porque eu ainda estou, alguns quilinhos acima, com a dieta dela, eu consegui perder, uns 5 quilos, mas, eu entrei em um período, de férias, eu ganhei de novo, agora estou tentando perder, mas, lá em casa, tem uma esteira, essa esteira, ela começou, fazendo, 15 minutos, por dia, de esteira, vejam só, e começou, a alimentar, de uma forma, melhor, e, fazer, uma questão, não é, eu não gosto, nem falar dieta, meus irmãos, a questão, é a gente fazer, uma reeducação alimentar, a nutricionista, falou conosco, assim, olha, sabe por que, vocês estão gordos, vocês estão engordando? Porque vocês estão comendo mal, vocês estão ficando muito tempo, sem comer, depois, comem demasiadamente, e a mensagem, que o organismo, manda, é que precisa, guardar energia, e, essa energia, depois, ela é transformada em, gordura, né, a barriguinha, que a gente não queria ter, não é isso? Os pneuzinhos, aí, o que que acontece, meus irmãos? Acontece, que nós precisamos comer, a nutricionista, fala de 3 em 3 horas, tomar um café, depois, como uma fruta, porque, você vai estar sempre comendo, e isso aconteceu com a minha esposa, e outra coisa, ela não deixou, nós gostamos muito de pizza, de pastel, continuamos comendo, mas antigamente, a gente tinha em rodízio de pizza, a gente comia, até assim, empaturrar, estourar, aquela coisa assim, né, e comia, até marcava, já comi 10 pedaços, hoje eu vou bater meu recorde, hoje eu chego nos 15, e olha que nem começou a servir a doce ainda, né, a hora que chegar a doce, a coisa vai, aí que eu bato meu recorde mesmo, é assim ou não é, quem já fez isso, pode confessar irmão, quem nunca fez isso, no rodízio de pizza, é assim ou não é, aí a gente sai de lá, até assim, até triste, né, aí depois tem pesadelo, no rodízio, puxa vida, eu acho que foi o diabo, que tentou me perturbar, não, mas foi o que você comeu, tem nada a ver com o diabo, né, então meus irmãos, o que que acontece, nós passamos a pedir uma pizza broto, e essa pizza, lá tem a, lá na nossa região, a família, que é a grande, o gigante aqui, tem a broto, só que a broto é a média, a pizza média, e nós passamos a comer, com mais moderação, a gente vai falar, a pizza é a parte, ela é em mais pertias, aí a gente come um pedacinho, devagar, degusta, e nesse ritmo, a gente pede essa pizza, às vezes até manda embrulhar, ainda para levar para casa, que até sobra, agora, o que que precisa o casal, por que que eu estou falando, essa questão física, de comida, de exercício físico, não é, é para um animal, o outro, muitas vezes, você fala assim, ah, minha esposa, é bem, você engordou, hein, a esposa fala, ih bem, você está, você está gorda, hein, e puxa, ouvir, mas o que que você está fazendo, para ajudar, você já pensou, já parou, para fazer um projeto, nessa área física, amor, vamos fazer o seguinte, vamos mudar, vamos mudar, os nossos hábitos alimentares, lá em casa, meus irmãos, tem um quarto, agora, que virou uma mini academia, já tinha uma esteira elétrica, e hoje está fácil, você compra em dez vezes, aqueles sites, dez, doze vezes, sem jura, aquela coisada toda, aí, no aniversário da minha esposa, ela estava toda animada, emagrecendo, e perdendo quilo, comprei também, uma balancinha, para ela controlar, e controlando o peso, comprei aquele jump, aquela, jump, não é isso? Aquela caminha elástica, aí ela faz a esteira, faz aquela caminha elástica, e agora, ela comprou, aquele negócio assim, plataforma vibratória, aquela, aquela, aquele negócio também, relaxa, aquele negócio gostoso, gente, então, virou uma mini academia, só que eu, eu ainda não tomei vergonha na cara, irmãos, eu estou precisando, fazer, não é? Mas, eu vejo assim, ela me incentiva muito, ela me incentiva muito, e aos pouquinhos, eu estou começando a fazer, acho que o homem é mais preguiçoso, que a mulher, a mulher quando determina alguma coisa, principalmente nessa área física, ela, é mais difícil de voltar lá atrás, o homem é meio, é mais sem vergonha, nós somos mais sem vergonha nessa área, né? A gente fala, ah, vou fazer, mas a gente sempre, vai deixando para lá, qualquer coisa, tira o nosso foco, então, meus irmãos, é algo louvável, tem uma religião, tem algumas religiões aí, que pregam, questão de saúde e tal, eu não acho errado, pastor, eu acho que nós precisamos, preservar o que nós temos, a palavra do Senhor aqui, fala que nós somos, templo do Espírito Santo, então, dentro desse projeto, desenvolva essa questão da saúde, porque você vai ter, mais vigor, né? A sua esposa vai ficar mais bonita, o seu esposo, você vai ficar mais bonito, para a sua esposa, ela é mais bonita para você, ou é assim? E muitas vezes a gente só critica, a gente olha assim, ah, puxa vida, mas, ah amor, quando eu casei com você, você não era assim não, aí, ela tem que ser obrigada a falar com ele, ah, mas a gente tem espelho em casa, vai lá para você ver, como é que você está, e a grande questão é o seguinte, a gente tem que começar, o casamento, teve uma vez que eu ouvi, logo quando eu cheguei em Buritama, um casal bem idoso, ele já com 80 anos, e ela com 78, e os filhos todos casaram, e lá tem aquela questão de colocar aquela cadeira de ferro, com aquele trançado de plástico, não sei como é que chama aquilo, um fio, né, e eles ficam lá na calçada, olhando, aí eu estava fazendo uma caminhada com a minha esposa, passei, vi os dois, é o senhor do Irmã Maria, o irmão do Irmã Maria, ah, cadê todo mundo, a casa vazia agora, a gente conversando, ele virou para mim, é casamento, começa dois, e termina dois, e algo, eu acho tão bonito, quando eu vejo assim, dois velhinhos, assim, vivendo unidos, casal ali, já com uma idade avançada, de mãos dadas, andando na rua, um fazendo um carinho no outro, é tão bonito, o bonito, o lindo do casamento, não é você, simplesmente, ah, minha esposa, é você, amar também, vamos dizer assim, a evolução, do físico, a minha esposa, quando ela está mais gordinha, ah, eu estou gorda, não, eu te amo, do jeito que você é, você não precisa de mudar, não é, aí o meu cabelo, como também, eu acho que muitos aqui, não é, vão indo embora, essa herança aí, genética, não tem jeito da gente competir com ela, não é, só Jesus mesmo, não é, e mesmo assim, eu acho que ela vai voltar, e o nosso cabelo não volta, mas, o que que acontece, eu olho na espécie, e falo, nossa amor, misericórdia, eu estou muito careca, eu estou ficando careca, e sabe quanto que a gente percebe, que a gente está envelhecendo, o espelho é meio mentiroso, a gente passa no espelho, olha, escova o dente e tal, arruma, quando a gente tira uma foto, três para o quatro, já percebeu isso, a gente xinga o fotógrafo, volta no fotógrafo, joga a fotografia no balcão, e fala, rapaz, isso aqui não sou eu não, eu fiquei feio, você me deixou feio na foto, o que é isso, não pode, isso aqui não sou eu, aí o fotógrafo fala com todo carinho, mas, está muito parecido com você, não é, não, a foto saiu bem, é isso mesmo, dá uma olhadinha no espelho, não é verdade, todas as vezes que eu olho, eu não gosto de tirar foto três para o quatro, não é porque eu saio feio na foto, não, é porque mostra, que saem com detalhes, não é, a foto três para o quatro, mostra os detalhes, e isso é bonito, meus irmãos, a Bíblia fala que as clãs, os cabelos brancos, são motivos de orgulho, não é isso, então a gente tem que aprender, a admirar também o envelhecimento, de um do outro, porque nós também estamos envelhecendo, isso é bonito, não é, ah, meu bem, você era muito bonita, quando eu casei com você, você era uma gata, mas agora você está uma gatona, não é assim? E aí, nós vamos ter um projeto, com o nosso corpo físico, para a vida toda, amém? Bom, eu não vou ter muito, eu tenho até que horas, falar nisso? Já estourou também, não é? Pode continuar? Amém, vou tentar ser mais sucinto, mas vamos partir um pouquinho, agora, para a questão emocional, para a questão emocional, para a questão, da nossa alma, isso é muito importante, Filipenses capítulo 4, versículo 8, Filipenses capítulo 4, versículo 8, irmãos, eu aprendi, eu já tinha um momento na minha vida, que eu poderia ter entrado em depressão, que eu poderia ter, direcionado a minha vida, de várias formas, mas eu procurei, vivenciar esse versículo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isto, que ocupe o vosso, pensamento, nisso, outra versão está falando assim, nisso pensai, seja isso que você, matutei na sua cachola, não é isso? Comece a pensar isso, comece a pensar coisa boa, como que você vai ter um projeto, de vida abençoada, um projeto profissional, ou a sua família abençoada, como que você vai ter um casamento abençoado, se você só pensa coisa ruim, o marido às vezes atrasa uma hora, ah, o ônibus, dez minutos, aí está atrasado, aqui é, trânsito, né? É o, como é que fala? A hora do roxo, né? Ah, está aí, está preso, aí de repente atrasa, ah, puxa vida, deve ter que, se vem de ônibus, deve ter quebrado o ônibus, né? Também, está atrasando muito, aí atrasa mais uma hora, aqui sem vergonha, deve estar com a outra, não é assim? Muitas mulheres são assim, eu já vi mulheres assim, e maridos também, que começam, de repente, não, de repente chega num ponto, ela está fazendo coisa errada, então quer dizer, a gente precisa ter uma mente sã, aí de repente o marido chega cansado, tal, aí de repente a mulher começa, onde você estava? já chega áspera, e uma palavra áspera, ela vai gerar o quê? Uma outra palavra áspera, não é? Uma palavra branda, uma palavra de carinho, o marido pode chegar carrancudo, cansado, você chega com aquela sorriso, aquela palavra de carinho, não é? Aí o que vai acontecer? Ele vai até acalmar, não é assim? Então a questão do emocional, para a gente projetar o nosso emocional, entra a questão do casal também, nós precisamos, administrar, e governar os nossos pensamentos, como diz, em Filipenses, pastor, isso é possível? É, a palavra que diz, o apóstolo Paulo, depois de dar uma, toda uma orientação, a igreja de Filipenses, ele fala, finalmente, agora, estou concluindo, vocês precisam fazer isso, tudo que é verdadeiro, puro, amável, toda coisa boa, o mundo pode estar caindo, pode estar acontecendo o que for, pense coisa boa, só deixe coisa boa, agir na sua mente, pare de pensar coisas, ruins, onde mais que fala isso, pastor? Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede, as fontes da vida, Jesus Cristo disse, que veio para dar vida, vida e abundância, em João 10, 10, mas existe o ladrão, que veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus quer dar vida, e vida e abundância, mas para isso, o seu coração, você precisa guardar, o seu coração no mal, e no casamento, às vezes, é complicado, porque, a esposa, ou o marido, não conseguem, gerenciar os pensamentos, e começa, ah, mas eu penso assim, esta é a minha opinião, mas existe uma coisa, chamada opinião, e uma outra coisa, chamada realidade, fato, verdade, opinião, cada um tem a sua, mas a opinião, não é, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz, é a verdade, ah, mas eu tenho, a minha opinião, tem que ser respeitada, eu já ouvi muito isso, na igreja, tinha uma igreja, que eu pastoreava, uma irmã chegar, ah, pastor, mas a opinião de todo mundo, tem que ser respeitada, eu falei, a opinião de todo mundo, tem que ser respeitada, mas a Bíblia, precisa ser, acatada, a Bíblia, é a última palavra, então, se a Bíblia, está falando, para eu, governar, os meus pensamentos, administrar, os meus pensamentos, eu preciso fazer isso, e isso, é algo, não é, que você vai projetar, e você tem que colocar em prática, não, eu vou administrar, é, é escolher o que vai pensar, é, pastor, mas é difícil, é difícil, mas não é impossível, você tem que começar, a escolher o que você vai pensar, não, não vou pensar isso, é, mas de que forma, que você faz isso, não, tenha como verdade, pensamentos negativos, duvide, duvide do pensamento negativo, de repente, você começou a pensar, não, 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 eu vou pensar isso, não, você censura, você não aceita, não, fala, não, em nome de Jesus, eu não vou pensar isso, e tal, e você direciona, é uma ginástica, que você faz também, com o seu cérebro, não, questione os pensamentos negativos, e não os tenha como verdade, a gente tem que começar, a questionar de que forma, começar a confrontar, os pensamentos, com a palavra de Deus, o que que a palavra de Deus, diz a respeito disso, infelizmente hoje, a igreja, está uma igreja muito teórica, uma igreja muito teórica, nós entendemos muito de Bíblia, e, muitas vezes, estamos distantes da prática, e isso está no nosso pensamento, a gente às vezes fala, ora, uma pessoa chega, pastor, quero uma oração, a gente ora, irmão, em nome de Jesus, está abençoado, vai, vai ser uma benção, para o seu marido, o seu casamento, vai transpar, amém, 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 sai da porta da igreja, para fora, continua a mesma coisa, ela não muda, ela não dá oportunidade, para o Espírito Santo, usá-la, para validar, até aquela oração, que foi feita, não é, Deus está ali, tentando, encontrar uma brecha, para entrar na mente dela, Jesus Cristo, fala que está a porta, e bate, ele não invade, a nossa mente, ele não invade, o nosso coração, então, meus irmãos, nós temos que começar, a confrontar, esses pensamentos, com a palavra de Deus, questione, pera aqui, o que a palavra de Deus, diz a respeito desse assunto, vamos para a palavra de Deus, conflito, não é, ah, mas nós somos assim, somos diferentes, ah, pastor, meu esposo tem um gênio, a minha esposa tem um gênio, põe ele dentro da lâmpada, e vamos para a Bíblia, não é, deixa o gênio dentro da lâmpada, e vamos para a Bíblia, o que a Bíblia diz a esse respeito? Ah, a Bíblia diz isso, ah, então vou ficar com a Bíblia, não é, e defina, coisas boas, para ocupar o seu pensamento, defina coisas boas, se você fizer, pegar uma folha, não é, e colocar, e começar a escrever, qualidades e defeitos, de você, você vai escrever ali, cinquenta qualidades, e se você conseguir achar três defeitos, cinco defeitos, vai ser muito, é ou não é? Agora, se você colocar, as qualidades e efeito de uma pessoa, de repente, vai sobressair mais defeito, do que qualidade, mas se você colocar, por exemplo, a sua esposa, e colocar de um lado, os defeitos dela, e no outro lado, as qualidades, se você confrontar, você vai ver que ela tem mais qualidades, que defeitos, as qualidades vão sobressair, sobre os defeitos, e vale a pena, você mudar o seu pensamento, vale a pena, você ter um novo projeto, na sua mente, projetar a sua mente, para ter um casamento, saudável, não é, então define coisas boas, para ocupar o seu pensamento, de que forma, você vai tomar para si, a palavra de Deus, eu costumo dizer o seguinte, o que a palavra de Deus diz, é verdade, o restante é, mentira, não é, por quê? Você não é o que você pensa, já pensou, se nós fôssemos, o que pensamos, misericórdia, nós somos, o que a palavra de Deus diz, você não é, o que você pensa, e nem o que as outras pessoas, pensam que você é, você é, o que a palavra de Deus, diz, que você é, e em Romanos, capítulo 8, versículo 37, versículo 37, diz que você, é mais do que vencedor, fala que você é, um hipernaik, no grego, é pastor, hipernaik, mais do que vencedor, mais, do que, vitorioso, em todas as coisas, inclusive, no seu casamento, inclusive, no seu pensamento, não adianta, todos os projetos, se você não mudar, a atitude aqui, do coração, do seu pensamento, vão, por água abaixo, agora vamos para, o último ponto aí, e o mais importante, o projeto espiritual, é o que a gente faz, na virada do ano, é o que a gente fala, eu vou fazer culto doméstico, vou ler bíblia, vou orar, tanto, tanto, tanto tempo, e não sei o que, eu vou ser mais responsável, no trabalho da igreja, não sei o que, e assim por diante, ah, nós vamos, passar mais tempo, juntos, orando, e não sei o que, e o que que acontece, a gente vai deixando, às vezes, a gente quer cuidar, do nosso corpo, quer cuidar, até do nosso emocional, mas, esse fio de ouro, costuma dizer, que o espírito, é um fio de ouro, que nos liga a Deus, esse fio de ouro, a gente corta, a palavra do Senhor, em João, capítulo 4, versículo 24, nós conhecemos, diz que, Deus é espírito, o importante é que os seus adoradores, o adorem em espírito, e em verdade, então, a sua vida espiritual, o que que precisa ser, precisa ser uma vida verdadeira, a espiritualidade, no seu casamento, precisa ser verdadeira, você precisa, ser espiritual na igreja, você precisa ser espiritual, em casa, agindo dessa forma, meus irmãos, você vai, conseguir triunfar, por que que eu coloquei, eu não sei se ficou meio confuso, mas eu comecei falando de passado, presente, futuro, aí depois nós julgamos, esse projeto, de Deus, que é o projeto da família, que é o cordão de três dobras, que é o marido, a esposa, o Espírito Santo, julguei, dentro de cada pessoa, você é um corpo, você possui uma alma, e você também possui um espírito, você é um ser espiritual, então, você precisa buscar a Deus, você precisa ser aquilo que Deus determinou, você não está aqui sem propósito, você não está com a esposa, que você está por acaso, Deus tem um propósito eterno, através da sua vida, muitas pessoas vão ser abençoadas, através da sua família, muitos casais vão ser ganhos para Jesus, muitas outras famílias, através do testemunho da sua família, hoje meus irmãos, a coisa está, questão de família, questão de casal, está tão, uma coisa tão distorcida, uma coisa tão sem propósito, uma coisa tão desrespeitosa, que todo casal cristão, que for um exemplo, sem palavras, eles vão ganhar muitas pessoas para Jesus, amém? E finalmente, já estou encerrando irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, sobre um, não sei se o fato é verídico, mas conta-se que um reino conquistou um outro reino, e capturou ali o rei, a rainha, e os príncipes, os filhos, e aquele rei perguntou para aquele outro rei, que era prisioneiro, o negócio é o seguinte, o que é que você me dá, se eu libertar, todas as pessoas que estão com você, olha, eu vou te dar a metade do meu reino, porque os meus súditos, são especiais para mim, ah, legal, e se eu libertar, os seus filhos, puxa vida, se você fizer isso, eu vou te dar a metade, a outra metade, do reino, aí ele perguntou, e se eu libertar a sua esposa, se você libertar a minha esposa, eu lhe darei a minha própria vida, e é isso que nós devemos fazer, não é? Temos que valorizar, precisamos dar a nossa vida, pela nossa esposa, pelo nosso casamento, vale a pena, projete, transforma o seu passado, projete o seu futuro, e, viva o presente, projete também o seu corpo físico, o seu emocional, o seu espírito, em Deus, vamos projetar algo, mas vamos projetar em casal, mas vamos valorizar um ao outro, porque isso é importante, agora depois no final, aí eu gostaria que o Edmar entregasse uma folha para cada um, a última, ah, já está aí, pode entregar uma folha para cada um, só para a gente ver que é possível recomeçar, é possível viver o presente, começar a fazer coisas novas hoje, conta-se também que, em uma sala de aula, um garoto estava fazendo uma prova, e está ali, tenso, faltavam 15 minutos para acabar, a aula, aí o garoto levantou a mão, falou, professora, eu queria uma outra prova, eu queria uma folha em branco, e faltavam apenas 15 minutos, e a prova era longa, extensa, e a professora falou, mas, puxa vida, falta apenas 15 minutos, você vai conseguir? professora, do jeito que está, não dá para viver, eu tentei fazer, tentei acertar, rabisquei, fiz isso, fiz aquilo, fiz contas, fiz uma confusão, e olha como está a minha prova, toda rabiscada, então, eu gostaria de uma nova oportunidade, eu gostaria de começar de novo, e o que a professora fez, ela pegou uma folha branca, em branco, uma prova em branco, levou até a carteira dele, e ficou torcendo por aquele menino, então, é isso que Deus está fazendo essa noite também, Deus, Ele está te dando uma nova oportunidade, você de repente aprendeu algumas coisas aqui essa noite, de repente você não vai lembrar tudo, mas você aprendeu alguma coisa, coloque isso em prática, é o hoje, é o presente, a folha está em branco, é você que vai escrever uma nova história, no seu casamento, na sua vida, quem sabe, pega essa folha, chega em casa, senta com sua esposa, ou amanhã, num momento tranquilo, amor, vamos projetar umas coisas aqui, vamos voltar a sonhar, a gente não está sonhando mais, amor, vamos projetar alguma coisa aqui, para o nosso corpo físico, para a nossa questão emocional, para questões espirituais, vamos sonhar, vamos voltar a sonhar, amém igreja, vamos colocar em pé, deixa eu orar para você, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero nesse momento, Pai, abençoar cada casal, abençoar, Pai querido, cada família, que esteve aqui presente, nesse encontro de casais, que o Senhor possa, Pai querido, dar oportunidade, para eles recomeçarem, se aqueles já estão, com um projeto enganjado, que o Senhor possa dar força, Pai querido, para eles não desistirem, no meio da caminhada, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, quando eu voltar nessa igreja, Pai querido, eu quero, ver pessoas restauradas, pessoas que, dizerem que estão colocando, o projeto que o Senhor, implantou no coração delas, Pai querido, porque elas estão vivendo, Pai querido, esse projeto de três dobras, o marido, a esposa e o Senhor, abençoa a família, abençoa a casa, que teu Espírito Santo, Pai querido, possa estar conduzindo, a vida deles, em tudo, na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, que eu abençoe cada casal, e lhe peço, Pai querido, que eles tenham força, para projetar, um novo projeto de vida, na tua presença, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, desculpa o avançar do tempo, amém? Mas eu vi um pouquinho de longe também, eu acho que não tem problema, não é irmãos? Irmãos vamos perdoar, amém? Obrigado pastor Emerson, e, Deus abençoe grandemente, leve o nosso abraço, Igreja Batista em Lázaro de Palisto, Ministério de Casais, de sua família, a sua igreja, e, todo mundo lá. Eu aprendi, nessa, nessa palestra, uma coisa, eu não sei se o ano que vem, eu convidarei minha esposa, para jantar de novo, no nosso aniversário de casamento, porque, dia 12 de julho, passado, nós fizemos, 32 anos de casados, não são 32 dias, nem 32 meses, são 32 anos, e graças a Deus por isso, porque, foram, são 32 anos, de, altos e baixos, a gente sobe montanha, desce montanha, e assim por diante. Mas, porque eu falei assim, a respeito do, de não convidar minha esposa, para um jantar, de aniversário de casais, porque, porque,